Ora, entre os quais subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Amados, estamos diante de um texto belíssimo, aonde Cristo está no momento áureo do seu ministério. Se nós vemos no início, percebemos que Jesus Cristo foi à casa de Maria e Lázaro para um jantar. E ali, todos queriam vê-lo, bem como a Lázaro, que era ali, então, aquele que havia se ressuscitado ao quarto dia. Para os judeus, isso era algo extraordinário, porque, na verdade, nunca se ia ouvir falar que alguém fosse ressuscitado. Que dirá, ao quarto dia? Na verdade, muitos ouviram falar alguma coisa a respeito, mas ao quarto dia, para os judeus, era algo inacreditável. Porque, na verdade, pela tradição deles, isso nunca havia acontecido algo semelhante. Então, na verdade, como todos queriam ver Jesus, Jesus sabendo que ele estava se aproximando de Jerusalém, então, ele ficou ressabiado dessa questão. Nós percebemos que, no outro dia, vemos que a multidão estava a querê-lo fazer rei. Ali há narrado a entrada triunfal. Temos ali ele entrando num jumentinho, filha de jumenta, conforme profetizou Zacarias. Ali estavam se cumprindo as escrituras. Ele fez questão de que isso fosse cumprido ali. Eles queriam torná-lo um rei. Na verdade, não o rei, como a gente entende pelas escrituras. Ele queria que eles o libertassem do julgo romano. Eles queriam um libertador, um rei, que os tirasse da opressão de Roma. Então, Jesus percebe que o momento é um momento maravilhoso, áureo, do ponto de vista humano. Mas Jesus sabia que isso, na verdade, não poderia atrapalhá-lo no propósito de ir até Jerusalém. Ele tinha que ir até a cruz. Esse era o seu encargo. Esse, na verdade, era a consumação do seu ministério terreno de três anos e meio.